Meus amigos, a gente continua recebendo muitas dúvidas do FGTS e uma dúvida recorrente agora é quanto ao empréstimo com garantia do FGTS que vai estar disponível a partir do dia 26 em todos os bancos, em grande parte das financeiras e das empresas que emprestam dinheiro até mesmo aqui na internet. Para tirar dúvidas, eu postei um vídeo lá no Instagram, no Arroba Minha Grana, lá no IGTV. Mas eu vou trazer aqui para o YouTube também para que você possa tirar suas dúvidas. Vamos lá. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Se eu sou você, eu me inscrevia. Notícias que dizem respeito ao seu bolso estão por aqui. Inscrito, com as notificações ativadas, você não perde nada. O empréstimo com garantia do FGTS é uma previsão legal, está previsto na lei. Demorou bastante para sair uma regulamentação do Conselho Curador do FGTS. Depois, a Caixa fez uma circular e definiu as regras. Até o dia 26, então, todos os bancos estão se cadastrando na Caixa para que eles utilizem uma plataforma eletrônica para poder ofertar o empréstimo com garantia do FGTS. Muito bem, isso vai estar disponível em todas as plataformas. Alguém me perguntou, Ah, Kleber, eu vou ter que ir no banco? Não. Ultimamente, tudo isso está mudando. A gente anunciou recente aí, que veio o WhatsApp Pay. Você vai pagar as coisas pelo celular, as contas digitais. O próprio Caixa tem, que é horroroso. Mas é prova disso. A gente vai usar cada vez mais computador e celular para fazer as coisas relacionadas a dinheiro. Então, o empréstimo com garantia do FGTS também vai ser assim. Você vai entrar no aplicativo, vai autorizar o banco a consultar seu saldo. Depois, se você contratar, você vai autorizar o banco a bloquear o seu saldo do FGTS. É verdade. Mas o empréstimo é com garantia do saque aniversário. Só quem está no saque aniversário vai poder fazer esse empréstimo. Inicialmente, o que a gente sabe é que esse empréstimo vai poder ser de até 3 anos do seu saque aniversário. Não é o seu saldo do FGTS. Eu não entendi o que ele falou. É do que você tem a receber do saque aniversário. Baseado naquela tabela do saque aniversário que você vê aqui agora. O banco, então, vai simular com você, para os próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que dá para você pegar de empréstimo. Vai somar o valor do empréstimo, os juros e as taxinhas lá que a caixa cobra. Mas é pouca coisa. Mas vai somar. Esse valor vai ser bloqueado do seu FGTS. Bloqueado. Ano a ano, quando era a época de você sacar o seu saque aniversário, a caixa vai repassar ao banco o pagamento por aquele empréstimo que você fez. Você adiantou o dinheiro. Você pegou o dinheiro. A caixa vai repassar ao banco. Não vai ser preciso você pagar a parcela. Não vai descontar no seu contra-cheque. Fique tranquilo com isso. Ano a ano, quando era a época de você sacar o seu saque aniversário, a caixa vai repassar ao banco o pagamento por aquele empréstimo que você fez. Você adiantou o dinheiro. Você pegou o dinheiro. A caixa vai repassar ao banco. Não vai ser preciso você pagar a parcela. Então, não vai ser possível você fazer o empréstimo e em seguida pedir para sair do saque aniversário. Está previsto na lei e até nessa medida provisória 946 atual. O valor do empréstimo fica preso. Você não pode nem sacar esse valor, nem numa eventual rescisão. Esse valor é uma garantia de um empréstimo. Presta bem atenção nisso. Assista o vídeo com calma e presta atenção nisso. O valor que você deu lá em garantia de um empréstimo, esse valor fica preso. Você não pode tirar até esse compromisso ser quitado. Aí o pessoal fica assim, ah, eu devo fazer ou não. É um período difícil pelo qual passa muita gente e passa a economia brasileira. Só faça o empréstimo se você realmente estiver precisando. Se você estiver precisando bastante, faça o empréstimo. Ou então, faça o empréstimo se você for criar uma reserva, abater dívida ou investir em alguma coisa que gera dinheiro. Não use o dinheiro do empréstimo para consumo, para viagem. Quem vai viajar, né? Mas não use o dinheiro para consumo, para fazer festa, para fazer churrasco, para comprar roupa, para comprar brusinha, como as meninas dizem. Não faça isso, porque você vai ficar endividado, o seu FGTS vai ficar preso para uma coisa que passa logo. Muita gente pode cair na tentação de fazer isso. Evite, tome cuidado. Pode olhar que as propagandas de financeiras e bancos, quando estão oferecendo empréstimo, é sempre alguém feliz. É sempre alguém sorridente, vitorioso. Nunca mostra alguém sofrendo, triste, endividado. Mostra sempre alguém feliz. Essa propaganda é para dizer para você que se você pegar o dinheiro, você vai ficar feliz. E não é sempre assim. Uma das maiores financeiras do Brasil, que financia até time de futebol, não vou falar o nome aqui, é das coisas mais terríveis que existem em termos de juros. Então, só fazendo um paralelo aqui. O juro do empréstimo com garantia do FGTS vai ser um juro baixo. Vai ser um juro aí de um e pouco, no máximo, 2% ao mês. No cenário atual de Selic baixa, ainda é um juro alto. Mas a intenção do governo ao criar esse empréstimo é oferecer para as pessoas um empréstimo com juros mais baixos. Mesmo pessoas que estiverem negativadas vão conseguir pegar o empréstimo, porque esse empréstimo tem garantia. Garantia no fluxo futuro do seu saque aniversário. Beleza? Você ainda tem dúvidas sobre o empréstimo com garantia do FGTS? Comenta aqui embaixo com a gente. Ao longo dessa semana, até chegar o primeiro dia de depósito do FGTS, lá no dia 29, nós vamos postar vários vídeos mostrando como fazer para consultar o FGTS, para gerar boleto nos bancos digitais. Não fique ansioso. Ainda faltam muitos dias. A gente vai postando esse conteúdo aqui e lá no Instagram, no arroba minha grana. Um abraço e até o próximo vídeo.